O Cruzeiro, parece que nada mais dá certo no Cruzeiro. Quem assistiu o jogo, e aí eu vou trazer um pouquinho da minha avaliação, primeiro tempo o Cruzeiro deu bola na trave, atacou, pressionou, insistiu, criou as melhores oportunidades, não fez o gol. Aí sofre o gol, o mano mexe no time, tenta recompor o meio de campo, entra com o Lucas Silva, uma falha praticamente no fim do jogo, toma o 2x1. Parece que nada mais funciona, o Fábio hoje cometeu duas falhas que normalmente ele não comete, o meu xará. Tem nome de craque, inclusive, né? E o Cruzeiro parece que perdeu o brilho, o encanto, a magia. Não sei o que acontece com o Cruzeiro, preocupa muito.